Enrosquei minha linha na pedra galera Quando enrosca na pedra, rebenta mesmo Aí ó, cortou Agora vocês vão ver o SF mais rápido de todos Olha o caiaque, rodando Deixa eu vir com medo aqui, senão eu já vou me debulhar ali Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá Uma pra lá Puxa Faz o anel Um, dois Três Puxa de novo Desfaz as três Um, dez Três Pronto Puxa Molha Tá pronto o SF Só arrochar agora Só arrochar e chama na xinxa Tá pronto o SF dos Vida Louca Que não escapa nem com surubinha azul Pronto, só cortar agora Chama Peguei o alicate ali galera, eu cortei Agora eu vou queimar Queimou a ponta Queimou a ponta, tá pronto Chama Não quebra nem com surubinha de meia a rua Peguei o peixe agora Uuuuuh Uuuuh Tch 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.